Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalte e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Eu quero agradecer a Deus pelas Suas muitas misericórdias, pelo Seu cuidado, pelo Seu agir, pelo Seu amor. Até aqui o Senhor, Ele tem nos sustentado e isso é motivo de grande alegria. Tenho certeza que independente do que você está passando agora, você tem motivos de sobra para agradecer, para glorificar, para bendizer ao nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Glórias a Deus. Entrando aqui para edificar a sua fé através da palavra do Senhor e também para orar em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que esse encontro não nasceu no coração do homem, não nasceu no coração de Deus. porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe o que tem que ser prioridade na nossa vida. Às vezes a gente está olhando para Deus e está dizendo, Deus, eu quero isso e eu quero aquilo outro. E o Senhor dos altos céus está dizendo, eu bem sei o que você necessita, eu bem sei o que você precisa. E às vezes a gente está clamando por algo e está recebendo outro. É porque Deus, Ele sabe o que nos entregar. Não questiona, não. Mas adora, glorifica e agradece. Porque lá na frente, você vai compreender, compreender o agir e o trabalhar de Deus na tua história. Olha só, manter o coração grato em meio às adversidades não é coisa fácil, não. Porque a gente é agradecido quando um bem nos é feito. Nós agradecemos quando algo bom acontece. Mas quando nós estamos em meio à adversidade, manter o coração grato, mesmo quando, olha aqui, mesmo quando tem alguém do nosso lado, falando contra, nos estimulando contra, é difícil, é difícil manter o coração grato. A Bíblia vai dizer que um certo dia, olha aqui, Jó havia perdido tudo, ele havia perdido tudo, havia sido arrancado dele. Ele estava passando pela maior adversidade que alguém podia passar. Havia perdido bens, havia perdido a família, havia perdido tudo quanto ele tinha a sua saúde. A Bíblia vai dizer que no meio do nada, a sua esposa chega e diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E eu acho lindo que no meio daquela situação, Jó não se deixou levar por aquelas palavras. Porque parece uma coisa. Quando você já está num momento de adversidade, parece que se levanta alguém para piorar a situação. Você já parou para pensar? Você já percebeu isso? Quando você está lá no meio da luta, no meio da adversidade, no meio do problema, sempre tem alguém que se levanta para tentar piorar, para tentar deixar complicado aquilo que já está ruim. Na vida de Jó aconteceu isso, ele já tinha perdido tudo. Já estava passando por uma adversidade tremenda. Já estava passando por lutas tremendas. Já estava vivendo aquilo que ele estava vivendo. Aí, de repente, ainda se levanta a sua mulher. Olha para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, tudo colaborava para que Jó agora externasse toda a sua ira. Para que Jó agora falasse tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Para que Jó agora deixasse que os seus sentimentos viessem a florar e viessem a sair e se transformassem em palavras que fossem ao encontro do Senhor para desagradar o seu coração. Mas a Bíblia vai dizer que no meio da adversidade, no meio daquela palavra, Jó abriu a sua boca e adorou. A Bíblia vai dizer que Jó abriu a sua boca e glorificou. A Bíblia vai dizer que Jó defendeu a Deus. Ele disse, não. Eu não vou amaldiçoar o meu Deus, não. Porque não é culpa dele o que eu estou passando, não. Eu não irei blasfemar contra o Senhor, não. Você que está falando como uma louca. Querendo que eu vá contra o meu Deus. Olha só. Por vezes as adversidades e as circunstâncias da vida vão vir na tua história para te levar a desagradar o Senhor. Para te fazer ir contra Deus. Mas o Senhor está falando nesta hora. Sabe por quê? Porque é exatamente na situação que Jó estava vivendo. Que ele estava adorando e atraindo a atenção de Deus para a sua vida. É lindo. Tu está sendo observado pelos céus. Deus está falando para pessoas nesta hora. Tu está sendo observado pelos céus. Navadarabasonecantadabaséria. Tu está sendo observado pelos céus, minha filha. Os céus estão te contemplando. E Deus está dizendo para você. Aproveita essa oportunidade. Que o céu está aberto sobre você. Aproveita essa oportunidade. Que o céu está aberto para a tua vida. Aproveita essa oportunidade. E começa a adorar. E começa a glorificar. E começa a bendizer. De covenemene balabassuria. Está doendo? Está, mas eu adoro. Está machucando? Está, mas eu exalto. Estão me humilhando? Estão, mas eu bendigo. Porque o meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso não é com o que eu ganho ou com o que eu perco. O meu compromisso não é com o que eu tenho ou com o que me falta. O meu compromisso é com Deus. E se é com Deus, não importa como está a situação. Eu vou abrir a boca e vou adorar. Não importa como está a minha vida. Eu vou abrir a boca e vou adorar. Não importa quem está falando no meu ouvido. Não importa o tipo de conselho que eu estou recebendo. Eu vou abrir a boca e vou adorar. Olha aqui. Jó estava sendo estimulado a blasfemar contra Deus. Jó estava sendo estimulado a murmurar contra o Senhor. Mas ele, naquela hora, ele adorou a Deus. E ele disse, tu falas como uma louca. Ou seja, tu falas como alguém que não tem noção das suas próprias palavras. Tu fala como alguém. Que não tem sanidade. Tu está falando como uma louca, mulher. Eu saí nu do ventre da minha mãe. E nu eu voltarei para lá. Foi o meu Deus quem me deu. E foi ele quem tirou. A navadarabaxéria. E ele termina dizendo, sabe o quê? Bendito, louvado, exaltado. Seja o nome do Senhor. O inferno fica louco com a tua vida. O inferno fica doido contigo. Sabe por quê? Porque tu tinha tudo para estar murmurando. Tu tinha tudo para estar reclamando. Tu tinha tudo, olha aqui. Tu tinha tudo para estar maldizendo. Tinha. Mas tu resolveu adorar. Tem até gente que chega no teu ouvido e fica piorando a tua situação. Fica trazendo problema. É, porque tem gente que parece que gosta. Gosta de criar problema na minha e na tua vida. E chega e fica falando, contando problema e tentando nos estimular, nos motivar a ir contra Deus. Mas Deus está dizendo, independente da tua dor, independente da tua luta, independente da tua peleja, independente da tua aprovação. Adora, 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 porque os céus estão te contemplando. Sabe por quê que Jó foi visto pelo Senhor? Oh, aleluia. Sabe por quê que Jó foi visto por papai? Oh, glória a Jesus. Sabe por quê que Jó foi visto por você? Sabe por quê que Jó foi visto pelos céus? Porque ele adorou. Ele adorou no meio da prova. Ele adorou. Pastora Valniz Vanessa. Às vezes a gente tem que decidir, ou a gente murmura ou adora. É desse jeito. Não dá pra fazer os dois juntinhos, não. Ou você murmura, ou você adora. E parece uma coisa. Quando a prova está grande, sempre vem alguém pra nos estimular a murmurar. Com certeza. Sempre vem alguém dizendo assim, é, era um bom marido e agora tá desse jeito, né? Depois que tu entrou aí nessa fé, depois que tu disse que ia ir pra essa igreja, depois que tu disse que ia fazer esse propósito, parece que o negócio piorou. Como quem quer dizer? A culpa é de Deus. É o Senhor que não tá fazendo a parte dele. É o Deus que tu disse que confia, que não tá te amparando. Parece que tem gente que vem enviado pelo inferno. Parece que tá recebendo salário. Só pra vir te tirar a paciência. E tentar te fazer murmurar contra Deus. Mas o Senhor tá dizendo. Navadarabasone canta. No meio desta situação, abre a tua boca e adora. No meio desta luta, abre a tua boca e adora. Ei, era pra ser uma palavra de cinco minutos, pastor. O título tá cinco minutos de edificação. Mas papai queria falar. Oh, Navadarabasore necanta. Labasere necanta. Labasore necanta. Labassoi. Papai queria falar contigo. Pra te dizer. Tu tem duas opções. Tu murmura ou tu adora. E Deus está dizendo. Quem murmura, meu querido, acaba atraindo maldição pra sua vida. Mas quem adora, atrai os céus pra dentro da sua casa. Deus está dizendo pra gente aqui nesta hora. Começa a atrair os céus pra tua casa. Começa a atrair os céus pro teu casamento. Começa a atrair os céus pra tua vida. Começa a atrair os céus pro teu ministério. Tá perdendo, tá. Vai dando glória. Tá doendo, tá. Mas vai adorando. Tá machucando o coração. Porque tem coisa, pastora, que dói mais na gente do que um tapa. Com certeza. Olha aqui. Tem palavra que dói mais. Tem atitudes de pessoas que a gente ama, que a gente confia. Que a gente ajuda. Que machuca muito mais. Mais do que um tapa na cara. Oh, Ravadabashonecanta. Dabassai. Talvez tu esteja fragilizado porque tu passou por uma situação parecida. É. E tu tá dizendo, mas eu só tô perdendo. Eu só tô perdendo. Faz há um tempo na minha vida que eu só tô perdendo. E Deus tá dizendo. Então tu tá esperando o quê? Pra adorar, pra ter restituição. Tá esperando o quê? Pra abrir a boca e glorificar. Pra Deus começar a acrescentar de novo o que você perdeu em dobro. Hein? Tá esperando o quê? Pra no meio do pó, meu querido, é no pó e na cinza. Abrir essa boca e começar a glorificar papai. Tá esperando o quê? Oh, Navarabarabashorenecantarabassuriandenemenee. A Bíblia vai dizer que Jó não tinha compromisso com seus bens materiais. Ele não tinha. Tinha não. Porque quem tem compromisso com os bens, quando o dinheiro acaba da conta bancária, quando a carteira seca, a adoração também seca na vida dele. Acaba tudo. Olha aqui. Quem só tem compromisso com aquilo que tá do seu lado, quando é abandonado, não consegue mais adorar. Não consegue mais glorificar. Não quer mais nem saber de Deus. Mas o Senhor tá dizendo. Jó, ele não tinha compromisso só nem com seus bens materiais e nem com aqueles que ele tinha do lado. Porque ele sabia que pertencia a Deus. Deus recolheu pra si. Oh, Navarabarabashorenecantarabassuriandenemenee. E Deus tá dizendo. O teu compromisso tem que ser com ele. Diante das perdas, diante da dor, diante da traição, diante da aflição, diante da peleja. O Senhor tá dizendo. Abre a tua boca e adora, 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 adora. Adora porque os céus estão abertos sobre você nesta hora. Os céus estão abertos sobre a tua vida. E sabe o que eu acho lindo? Quando o homem coloca o olho em nós, é só pra curiar, pastora. Eu sei. Quando o homem, olha aqui. Quando o homem passa e dá aquela olhadinha. Quando eu falo homem, eu falo gênero humano, homem e mulher. Quando ele passa, ele passa só pra curiar, só pra olhar, observar. Vamos ver o que tá acontecendo na vida da pastora Valmissa? Aí ele dá aquela passadinha, sabe? Como quem não quer nada. Só pra ver como tá o andar da carruagem. Mas eu acho lindo que quando os céus se abrem pra observar a minha e a tua vida, aí é outra coisa, meu filho. Não é pra curiar, não. É pra esperar o momento certo, pra entrar com providência. É pra esperar o momento certo, pra responder oração. É pra esperar o momento certo. Eu imagino que quando tu começa a adorar aqui na terra, os céus começam a se abrir sobre você. Aí eu fico imaginando lá, o Senhor olhando, contemplando o que é que você vai fazer na prova. Vai murmurar ou vai adorar? Ele fica olhando. Aí de repente ele entende que você começou a adorar. Aí você adora, você adora, você adora. Aí eu fico imaginando os anjos dizendo, é agora, Senhor, que eu desco providência? É agora, Deus, que eu vou lá restituir o que ele perdeu em dobro? É agora? E Deus diz, não, deixa ele adorar mais um pouquinho. Eita, louca! Deixa ele adorar mais um pouquinho, que tá gostoso de receber. Às vezes a gente pensa que Deus tá tardando, Baxô. Tá não, Deus tá dando a oportunidade da gente adorar mais um pouquinho. Adorar na dor, adorar na prova, adorar na traição, adorar na calúnia, adorar na perseguição, na perda, meu querido. Às vezes a gente pensa que Deus tá tardando na minha e na tua vida. Tá não, ele tá dando a oportunidade da gente adorar mais um pouquinho. Sabe pra quê? Pra lá na frente você ter testemunho pra contar. É lindo ver os céus se abrindo sobre a vida de alguém que perdeu alguma coisa. É verdade. Porque quando você vê alguém adorando na perda, você vê Deus entrando com restituição dobrada. Você vê Deus restituindo em dobro. Você vê Deus fazendo muito mais do que antes. Você... Tem gente que nessa hora, a pastora tá lá na cinza e no pó. Dizendo, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Mas ainda tem aqui força pra adorar. Ainda tem forças aqui pra bem dizer o nome do meu Deus. Tem gente... Olha aqui. Enquanto muitos estão murmurando, tu tá adorando. E Deus tá dizendo, eu tô abrindo os céus sobre você. Enquanto muitos estão reclamando, tu tá bendizendo. E Deus está falando pro teu coração. Eu tô abrindo os céus na tua vida. Te prepara, vai ter restauração dobrada. A Bíblia diz que o Senhor quando enviou pra vida de Jó, pastora, não enviou a mesma medida, não. Olha aqui, porque Deus gosta de trabalhar diferente. Deus gosta de marcar história. A Bíblia vai dizer que Deus não enviou a mesma porção. Deus enviou porção dobrada. Restituiu em dobro. Deus está dizendo pra você. Ravadarabassonecantadabasséria. Te prepara pra glória da segunda casa. Te prepara aí, mulher de Deus. Porque a porção vai ser maior do que o que você tinha. Eu não sei o que tu tinha que era bom. Eu não sei. Eu não sei o que tu tinha que era bom. Mas Deus está dizendo. Eu vou mandar em dobro, minha filha. Vai ter em dobro. Ravadarabassonecantadabasséria. Tu vai olhar pra trás e vai dizer. Jesus está melhor do que antes. Jesus, o homem está melhor do que no tempo do namoro. Jesus, a minha casa está melhor do que no tempo da fartura. Jesus, a coisa está melhor do que um dia já foi. Deus está dizendo. Vai ter porção dobrada. Vai ter porção dobrada. Ravadarabassô. Pra quem adora em meio a perda tem porção dobrada. Pra quem adora em meio a dor tem porção dobrada. Oh, aleluia. Missionária Natália. Tem uma coisa que eu acho que me chama muita atenção. Deus chega pro diabo e diz que não existe homem íntegro. Que se desvia do mal. Homem sincero. É como o Jô. Não existe. Aí o diabo é ruim. É um capeta do inferno. Ele mexe com a vida de todo mundo. Mexe com a de Jô. Mexe com a minha. Mexe com a tua. Aí o diabo, capeta ruim. Ele diz assim. Também ele é coberto de bens. Tem uma família linda. Tem uma fazenda grandíssima. Ah, é por isso que ele te teme. É por isso que ele é reto. É íntegro. É tudo. Aí Deus diz. Olha que não é não. Não é não. Ele é íntegro. É porque ele é íntegro mesmo. Ele é louva. É porque ele louva mesmo. Ele adora. É porque ele adora mesmo. Olha, diabo. Que tu não tem razão, não. Esse Jô aqui é íntegro, meu filho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Só não toca numa coisa. Não toca na vida, não. Porque na vida só quem toca sou eu. Oh, aleluia. Na vida só quem toca sou eu. Ei, minha irmã, olhe pra cá. Estão te humilhando. Te maltratando. Estão falando mal de você. Podem tocar em tudo. Só não pode tocar na tua vida. Porque a tua vida está escondida. Do Deus Todo-Poderoso. É coisa linda, Jesus. É coisa linda. Satanás, tu pode tocar em tudo. Só não toca na vida. Porque a vida só Deus tem o controle dela. Oh, reba da vaca. Aí um diabo vai lá no inferno. Eu acho que eles chamam uns capangas. Chama a turminha da fofoca. A turminha da inveja. Chama a turminha que está lá no inferno. Sentado numa cadeira, numa reunião maligna. E traz pra mexer na vida de Jó. E a Bíblia diz que ele tocou. Em tudo tocou até na saúde, pastora. Tocou. Tocou até na saúde, hein, minha irmã. Você que talvez esteja com a tua saúde tão fraquinha. Está com a tua vida tão fraquinha. Ei, você que está se sentindo tão ninguém. Tão desprezada e maltratada. Ei, não tem problema, não. O diabo tocou na saúde de Jó. E a Bíblia diz, ô missionária, que ele estava ali sentado no chão. A Bíblia diz que ele sentou sobre as cinzas. Ele pegou um caco de telha, irmã. Olhe pra cá, pelo amor de Deus. Olhe pra cá. Não perde essa mensagem, não. Olha aqui. Ele pega um caco de telha e começa a coçar a lepra. Começa a coçar aquela ursa. Aí a mulher chega por detrás. Ei, muitas vezes, não é o de fora, não é o de casa. Aleluia. Que vai te incentivar a desistir. A mulher de Jó chega pra Jó e diz, tu ainda se mantém íntegro com Deus. Por que que tu não amaldiçoa ele e morre com leite? Aleluia. Ele olha pra ela e diz, como falas umas loucas. Assim, ele não quis chamar ela de louca, pastora. Ele era tão íntegro que ele não quis chamar ela de doida. Ele diz, como fala uma doida. Assim tá falando tu. Ô meu Deus. Aleluia. Caso eu receberia o bem de Deus e não aceitaria também o mal. Ei, 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 Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe aquelas pessoas que elas só adoram quando o bolso tá cheio de dinheiro? Quando o ministério vai, tudo bem, tá bombando meu ministério. Aí ela adora, ele adora. Ei, ei, Deus não quer saber de oração quando, de adoração, quando tudo vai bem não. A adoração é quando tudo vai mal. Aleluia. E quando tudo vai bem. A adoração é quando as coisas tá parecendo turbulenta. Tá tudo turbulento. O barco tá parecendo que vai afundar. Ah, já entrou dois pingo. Ei, ei, ei. Adora. Adora. Exalta. Faz como Jô, meu irmão. Olha pra cá. Olha pra cá. Não sai daí, não. Porque Deus, ele está falando com alguém que perdeu algo. Tu já tem perdido algo. E Deus tá dizendo, Jô perdeu muito mais. Aleluia, Jesus. Jô, ele perdeu muito mais. E a mulher dele diz, se eu fosse tu, eu amaldiçoava. Saudissuava Deus e morre. Como faz uma pessoa se manter íntegro depois de ter perdido tudo? Ô, Jô. Tu não é mais nada não, Jô. Tu é um leproso aí no chão, Jô. Não tá escrito na Bíblia. Mas nós sabemos que quando o diabo vem incentivar a gente pra desistir, eles mostram algumas coisas. O que tá acontecendo? É verdade. Ela não mentiu. Se ela dissesse, tu tá aí no chão, ó. Coçando essas feridas. Coçando essas lepras. Sem saúde. Sem a tua fazenda. Perdeu os filhos. Perdeu tudo. Ela não tava mentindo, não. Era verdade. Ela tava anunciando o fracasso. Ela tava anunciando o fracasso. Mas daí, qual é o problema? A Bíblia diz que a glória é da segunda casa. E não interessa o momento que você tá passando. A Bíblia diz lá em Provérbios que é o melhor final das coisas do que o início delas. Ei, ei, esse teu início aí pode ser de dor. É verdade. Pode ser de lutas. Pode ser de choro, de lágrima, de tribulação. E pode estar olhando pra esse cenário e dizer que cenário de morte. Cenário de lágrima. Cenário de perda. Ah, meu marido não me ama mais, pastora. Eu tô pra me divorciar. Ah, naquele emprego eu sou humilhada igual um cão. Ei, minha irmã, não tem problema. Não tem problema. O que Deus manda eu te dizer é que é melhor o final das coisas do que o início delas. Aleluia, eu creio, pai. Às vezes o início, ô missionária Natália Leandro. Às vezes o início, tu chega em algum lugar, aí todo mundo olha pra ti só pra rir da tua cara. Pra te humilhar. Pra olhar, coitada, ó, a pobrezinha, pensa que vai chegar aonde. Às vezes alguém olha pra ti e não dá nada por ti. Qual é o problema? Não é pra ela dar mesmo nada por ti, não. Porque Deus já deu tudo, Ele deu a vida. Deus já deu a vida por ti, minha irmã. E se Deus deu a vida, o que é que Ele não pode dar ainda? Aleluia. Oh, aleluia. Aí, Jó, eu acho muito lindo que Jó, ele diz assim. Ele diz assim. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E por que ficou anotado, pastora? Sabe por qual motivo ficou anotado? Pra o nosso aprendizado hoje. Sabe por quê? Porque adorar quando tudo vai bem mesmo. Até o filho do capeta adora. Eles dizem glória a Deus. Nem que seja fazendo hora, mas eles dão glória a Deus. Ei, é quando tudo vai mal. É quando tudo parece que não tem mais solução. É quando a gente olha pra situação e vê um cenário de fracasso. Vê um cenário de derrota. Vê um cenário que a gente diz assim. Meu Deus, tem perigo não de eu sair dali. Tem não, tem não. Aí Deus diz, ei, adora, adora, exalta. Me exalta, me adora. Porque eu estou chegando pra me dar essa situação. Eu creio, papai. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, papai tá falando aqui neste lugar. Ah, aleluia. Queridos, olha só. Eu acho lindo trabalhar de Deus. A gente tá pregando aqui. Onde é que tá o pastor Marco ali, ó? Pastor, cozinhando. Tá cozinhando. Ah, paz do Senhor. Cozinhando ali, queridos. Glória a Jesus. E papai marcou este encontro contigo. Eu acho lindo. Quando Deus quer trabalhar, não tem impedimento. Não tem empecilho. Que impeça a palavra de Deus de chegar pra tua vida. Deus está falando com pessoas aqui neste lugar. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Quem adora na prova recebe porção dobrada lá na frente. Vale a pena suportar as lutas, sim. Tem gente aí, ó, vendendo ministério. Vendendo família. Vendendo a sua história por qualquer coisa. Porque tá dizendo, não suporto mais. Vou abrir mão do que é meu. Eu vou abrir mão daquilo que eu tenho. Porque eu não tô conseguindo mais suportar. E Deus tá dizendo, ei, não venda. Não dê. E não troque. Mas Deus está dizendo pra você nesta hora. Descansa aí o teu coração. Descansa aí nesta hora na presença do papai. Porque ele está entrando com restituição. Com restituição. Dobrada, dobrada, dobrada na tua vida. Nós queremos orar por você nesta hora. Vai colocando o teu pedido aí no comentário. Vai colocando aí a tua pertição no bate-papo. Eu quero orar com você, junto também com a pastora Valnice Vanessa. A gente vai estar apresentando a sua vida ao Senhor. A tua casa, a tua família. Tem vidas sendo mudadas por esta palavra. Pessoas que estavam pensando, pastor, que nunca iam voltar a ser felizes. Mas elas entenderam que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. Você já provou felicidade? Então te prepara, vai provar a felicidade maior. Nunca provou? Então te prepara que Deus vai fazer o teu coração feliz. Deus está dizendo pra você neste momento. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. É lindo ver o agir de Deus. Vai ter gente surpreendida com o que Deus vai fazer na tua casa. Se você crer, já vai dizendo, eu creio. Eu tomo posse. Eu recebo. O céu tá aberto, minha filha. Aproveita pra orar porque o céu tá aberto. Aproveita pra adorar porque o céu tá aberto. Deixa eu orar por você, Nestor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Eu creio, Deus. E eu quero apresentar, papai, cada um que colocou o seu pedido aqui nos comentários, cada um que entrou aqui na presença, Senhor, na tua presença, pra te apresentar a sua casa, a sua família, o seu ministério. Eu quero te pedir, entra com providência. Pai, entra com restituição, restauração. Tem gente que tá adorando na perda, tá adorando na dor, tá adorando na traição, tá adorando na decepção, tá adorando nas lágrimas. Mas em nome de Jesus, eu creio que quem adora no momento de dor, recebe poção dobrada lá na frente, porque Deus não é injusto pra entregar a mesma poção. Depois de tudo que você passou, Ele acrescenta. Ele acrescenta na tua vida. Deus entra neste lar, arrepende a fúria do mal, restaura essa casa, essa família. Pai, esta pessoa que tá em busca de emprego, abre essa porta excelente. Tu podes, tu sabes, tu faz. Em nome de Jesus, dá esse testemunho pra essa pessoa contar. Eu profetizo que essa causa na justiça vai ser ganha. Quem bate o martelo não é o juiz da terra, é o juiz dos céus. É o Deus que você serve, é o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, recebe dos altos céus vitória aí nessa causa. Meu Jesus, entra com provisão na vida deste homem, desta mulher. Faz o teu querer, a tua vontade, nos abençoa, nos guia. Quebra toda maldição, todo vício, tudo aquilo que não vem de ti, põe por terra. Agora, Senhor Jesus, em nome de Jesus, aquele que tá fraco, levanta. Aquele que está enfermo, sara. Aquele que está pensando em desistir, restaura a fé dele, e pra que ele possa prosseguir e alcançar o seu milagre. Assim, nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, se você crer, confirma aí no comentário com o teu. Amém! Ô, Glória! Queridos, nos despedimos aqui. Olha ali, faz teu marco. A paz do Senhor, Deus me abençoe, em nome de Jesus. Ô, Glória! Tá ali cozinhando, cozinha bem demais. Queridos, vou sair daqui do dobro do meu tamanho, Jesus. Ajuda eu, amiga! Aquele, meu amado, vocês são um presente. Que Papai do Céu abençoe. Amém! Fica ligadinha que daqui a pouco a gente entra pra dar glória, tá bom? Fica na paz de Cristo. Amém!